A Operação Jaguar, a Polícia Federal desmantelou hoje uma quadrilha que fazia abate clandestino de animais silvestres de grande porte. Dez pessoas foram presas. Os bandidos levavam turistas estrangeiros para caçar em fazendas particulares no Pantanal. Foram nove meses de investigações. Das dez pessoas presas em Sinop, no Mato Grosso, durante a Operação Jaguar, quatro pagaram pela caçada. Segundo policiais federais que coordenaram a ação, eram turistas argentinos que vieram ao Pantanal com o único objetivo de abater felinos. Os outros seis eram integrantes da quadrilha especializada em vender pacotes de excursão para caçar em fazendas particulares de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. O bando portava grande número de armas e munições de diversos calibres. Várias peles, membros e carcaças de onças pintadas também foram apreendidos. Então, se você é estrangeiro, por exemplo, argentino, quer caçar onça no Pantanal brasileiro, você entraria em contato com o chefe da quadrilha e ele providenciaria toda a logística, transporte, hospedagem, armamento para a realização dessa caça. Pelo safário, o cliente pagava mil e quinhentos dólares, livre de hospedagem, translado, alimentação. Só pela garantia da quadrilha de não voltar para casa sem um exemplar de um felino do Pantanal Sul-Mato Grosso. Entre os foragidos está um taxidermista. Era ele quem empalhava os animais que eram levados como troféus. Todos serão indiciados por formação de quadrilha, porte legal de arma e crimes ambientais. Somadas às penas previstas, chegam a oito anos de prisão. O objetivo dessa quadrilha não era oferir lucros, porque os membros dessa quadrilha são pessoas de relevante posição social, pessoas com dinheiro e a maioria delas com a profissão de dentista e que realizavam essas atividades simplesmente por prazer e satisfação pessoal. Ainda segundo a polícia, apenas o líder da quadrilha chegou a bater 28 onças. Os acusados pela caça dos animais serão multados. Nesta tarde, a equipe do Ibama calculou os valores das multas que serão aplicadas. De acordo com a assessoria do órgão, cada pessoa receberá três multas, no mínimo, cada uma no valor de R$ 10 mil. Este valor, por se tratar de crime ambiental, poderá ser duplicado. E aí E aí